Quais não acreditavam na minha história Quantos diziam que eu não ia conseguir Tentaram me fazer parar, me fazer desistir Não desistir, irmão, mas prosseguir Essa beleza não é tua, ela é de Deus Essa prova, essa dor, ela vai passar Não existe exaltação, se não vier aprovação Basta você acreditar Não desiste, irmão, Deus vai te exaltar Vai vir vitória e surpresa da parte de Deus Foi assim que Deus exaltou a Matoqueu Ele não desistiu, ele insistiu Foi assim que ele viu a mão de Deus Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar Vai mudar a tua história, quem te viu verá Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar Vai mudar a tua história, quem te viu verá Ele vai mudar a tua história, quem te viu verá Ele vai mudar a tua história Essa peleja não é tua, ela é de Deus Essa prova, essa dor, ela vai passar Não existe exaltação se não vier aprovação Basta você acreditar Não desiste mais, Deus vai te exaltar Ele vai, vai de vitória e certeza da parte de Deus Foi assim que Deus exaltou a Mardoqueu Ele não desistiu, Ele insistiu Foi assim que Ele viu a mão de Deus Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar Vai mudar a tua história, quem te viu verá Quem te viu verá Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar Vai mudar a tua história, quem te viu verá Quem te viu verá Quem te viu verá Vai mudar a tua história, quem te viu verá 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 Quem te viu verá